Fá mais louca no top, que danado Desce os vidros, sobe os gráficos Tanque cheia, garrafa, fora a metade Eu e ela, os donos da cidade Com a cabeça no after, na maldade Mamacita só trampo com a verdade Vem com outra bandida pra homenagem Eu chamo isso de amizade Uma reza e um brinde pra squad Os moleque é terror da sociedade Ó o black, a grifa é good life No feat o Air Force, White White O Instagram é o limite pros covarde E a fumaça é o convite pras vilã Madrugada, apetite os bons vivã Hoje que nós só volta amanhã Quem tá perdido não escolhe o caminho Hoje ninguém se recolhe Dentro do golbolinha, quando eu toco lã Elas gostam mais que dolly, piano de jetfix Whisky, 12, honey, 12, gole Ontem ela não me quis, agora é nós que diz Hoje o pai que esbole Elas quer brincar com o furo Sabe do que eu quero Minha prece é 10 mil, compromisso é zero Um dia eu me recupero dessa vida vagabunda E os pecados do fim de semana eu pago na segunda E ela pausa, ela quer sentar Adora, ela causa mesmo sentar Essas horas ela bola uma vela Enquanto rebola na tela do meu celular Faz o shake-in, cadê você? E eu no pilote, pinote nos tático Calma vilã, liga as irmã Que tá comigo os menor problema E eu vou te levar ao win O jet é mágico de onde eu vim Nas festas tem fogos e brindes Nas fotos tem kings e queens Nas pica é ladinho e jasmin Com a marra do cano e da quim O Drake é Rihanna, o orc, o brasilian to work Ela sarra em mim Minha vida é assim, o flow esticou Os tios, pet, o break, evita o xenon Música escalou, um trint no teu post O Theo e o rap é a quadra e o Lebron Vamos invadir lá, casar de papel Meu novo vulgo é São Pablo, descobre Vamos comprar o Netflix Que o Jetflix vai ser em Cancun, Canairão Ela bate o bombom, ela é em pena Ela inclina, ela bate o bombom Ela é corta-vento da gold Camisa, som sujo, uma bota da Sno O jet é bombepe, é o trap, o Derek é pato, o gudum Os moleque é um problema na cena E pra roubar a cena é problema Agora eu gasto mesmo, vivo alto, chora Ó como é que eu vim Madrugada, gelo, pop, grana Vem melhor assim Fazem porra, vivem como se não tivesse fim Do meu lado só os que eu sei que tão por mim Hoje eu só volto amanhã Hoje eu só volto amanhã Hoje eu só volto amanhã Que ela provoca, ela joga na cara E me deixa sem sono até de um Deixo o 808, batei Terapia, DTRB Engenheiro, prank no rolé Fé pra todo lado, muita fé Bebo pra anestesiar Bad girl no sofá Quando eu preciso vazar Ela pede pra eu ficar O corre não pode parar Pediu pra prometer que vou voltar Falei pra ela que vou demorar E ela disse que pode esperar Baby eu só volto amanhã No pescoço um talismã Fuzi que junto ao clã Do meu time eu sou fã Bombando tipo Saddam Flagra nós no teu ecrã Crescendo desse jeito ainda vamos lotar o maracanã É ser pelos manos que foram cedo do mar E é a saudade dos manos que foram cedo do mar Me revirando pra fazer o jogo virar Cada peça no devido lugar Tudo que eu quero é formar o império Que é pra não deixar o império me formar Tenho niggas que não aprenderam a conversar Vão colocar pra dormir que eu charopar Pra todo ódio, Chico Lumir Sei como ele anda, eu vou te aconselhar Olho, oh meu Deus Um grande salve pro mano music Finalmente chama a gang profita Cê já sabe é gold life no quito Uh, yeah, deixa de lado a novela Pra ver dinastia na tela Minha música é o remégu dela Essa é o flow do Elvi Varela Tô tipo Léo Colecionando troféus Avisa a maniga pretela Que dessa vez quem tá com raiva sou eu Impresas querendo que eu assine papéis Só que não se me der papel Invejosos mostram o dedo do meio Porque elas mostram do anel Flow interplanetário Estilo sem comentários Diferentes fuso horários Cês passam pra otários no calendário Mike de Ouro, Raul Gil Falei de sonhos, você riu Hoje represento o Landy Hill Agora eu gasto mesmo Vivo alto Chora Ó como é que eu... Não, 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 não Aí, aí, aí Para, para, para Vocês não esperava por essa, né? Chama elas pra eles E ela vem dançando sem vulgaridade A flor de lindos Dijavon Samurai até te querer Te ter na madrugada Na balada Panterada Toda louca Badalada Bunduda Eu relaxo igual Buda Ela com a bunda Tá aqui em casa Me deixando louca A cara sem cara Pois eu tô de terra Tipo MC Deves Sem Tiet Tchau Lá pedaço Cê perguntou o nome do chefe Dinaste no jet Todas minas pede top Só tem cachorro na minha casa Minha casa vira um pet shop Guilherme tá no roof top Top, top, top Nós tamo Gastei dois milhões ano passado Eu preciso da rica esse ano Esses caras já tão em comando Tão bem estruturados e ganhando Dica uma verdade Esses caras não rimam um terço do que eu rimando É o fogo, fi Jogo, fi CEO Listra Dex De quebrada No céu, no avião Vejo tudo Quero tudo A família é sagrada Ela joga Só tem ela Vai ela mesmo Nada Eu estourei em luz neon Ela deixa a marca de batom Ela sabe que o preço Ela só fala o que faz E faz bem Faz muito bom Bala baby Que sangue de som Dez reais e cinco de marrom Tem música Que que você vai fazer agora Agora eu gasto mesmo Vivo alto Chora Ó como é que eu vim Madrugada Dielo, pop e grana Vem melhor assim Fazer porra Vive como se Não tivesse fim Do meu lado Só os que eu sei que tão por mim Hoje eu só volto amanhã 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 Que ela provoca, ela joga na cara E me deixa sem sono até de praia Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos É no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos É no trap nacional